Teve Borja perdendo o pênalti, teve Fluminense perdendo também, afinal dá pra sonhar com o Tetra da Libertadores ou é muito cedo? Quando surge rapaziada, bem-vindos a mais uma live com cara de vídeo, na verdade vídeo com cara de live, deixa o seu like que ajuda muito aqui o canal. É um vídeo mais rápido, mais objetivo aqui, eu vou mostrar pra vocês um lance que definiu muito pra mim o jogo do River e Sport Cristal. E aí você vê que nessa rodada da Libertadores, a gente teve a derrota dos reservas do Fluminense, agora canais ali do Fluminense Alternativos falando, será que a gente tem um elenco? Não parece ter, porque se tivesse teria vencido, logo no comecinho do jogo o Fluminense já estava perdendo, não conseguiu ter força de elenco pra empatar e pra virar partida. Mas eu quero focar nesse jogo aqui, que o Borja perdeu o pênalti e que o River Plate, ele ficou com um a mais desde os 73 minutos, basicamente o que aconteceu no jogo do Corinthians ontem. Então o Sport Cristal, um time frágil e que só não venceu o jogo, porque nessa jogada o jogador do Sport Cristal, ele chutou a bola na trávica. Na verdade, não sei se foi nessa aqui, viu? Porque tivemos duas jogadas, teve essa jogada e depois teve uma outra, que eu acho que foi anterior a essa inclusive, porque essa aqui já anotaram 95.4. Uma jogada anterior a essa, uma jogada idêntica a essa daqui, o jogador do Sport Cristal recebe a bola, acerta a trave do lado direito do goleiro, perde o gol e ainda teve mais essa jogada. Ou seja, os caras tiveram duas chances com um jogador, um jogador a menos, quase venceram o River Plate. O que eu quero dizer com isso, rapaziada? Quando a gente fala do Palmeiras diariamente, é claro que não é, pra mim, um time perfeito. As críticas ali com o Luan, questões pontuais ali do nosso elenco, são questões ok. E no mesmo jogo que o Luan falha daquele jeito, ele também acerta aquele passe. Então assim, a gente tem as críticas do Palmeiras, é verdade, mas o que está acontecendo com a tradição das outras camisas, né? Ontem o Boca Juniors perdeu também, do Pereirão, do Deportivo Pereira. Hoje o River Plate não ganha do Sport Cristal, podendo ter perdido esse jogo. Cara, Corinthians não é parâmetro de comparação. Flamengo não vem bem. Fluminense está com uma campanha muito boa, mas tem essa questão do elenco, né? Se brigar Libertadores, talvez não chegue no Brasileiro. Se brigar Brasileiro, não sabe se tem elenco pra Libertadores. E tem Copa do Brasil aí também, num clássico contra o Flamengo, que aí muita coisa pode mudar pra um ou pra outro, dependendo do resultado desse jogo. E cara, isso daqui pra mim mostra também a vulnerabilidade defensiva, tá? Do time hoje do Demichelis e de alguns times aqui, tanto do Brasil como Argentina, e times que a gente está vendo na Libertadores. O River Plate tinha um jogador a mais, e ele conseguiu tomar dois ataques assim. Pena que eu não sei se eu consigo aqui aumentar essa imagem pra mostrar pra vocês. Eu acho que não, porque na hora que eu abrir aí, eu acho que não vai dar pra vocês verem aí, ó. É, não vai dar. Mas assim, rapaziada, é o River Plate, vocês estão entendendo? Então, o que a gente pode falar pra não ficar, tipo, fazer uma live aqui cumprida e tal? Cara, é possível sim. Soberba seria falar, já somos campeões da Libertadores. Eu acho que isso não pode existir num torneio do tamanho da Libertadores. Agora, acreditar que o Palmeiras pode estar mais preparado esse ano do que no ano anterior, e do que no ano que a gente venceu, né? Do que na verdade a gente venceu duas em um ano, mas nos anos anteriores, isso é um fato. Isso é um fato. A segurança que o Palmeiras jogou contra o Serro, contra o Barcelona de Goiaquil, isso eu tô falando das partidas fora de casa, e o que a gente tem percebido das outras equipes de camisa, esse jogo do River Plate externa muito, o que é o momento que o Palmeiras tem que aproveitar. Assim como, né, o que é o momento atual que o Palmeiras tem que aproveitar. Assim como lá atrás, o Independiente da Argentina até hoje é o maior campeão, porque em algum momento aproveitou, foi, venceu, e acho que é a vez do mais esperto. O Palmeiras pode ser esse mais esperto, no meu ponto de vista. Não tô vendo nada demais de time nenhum, cara. Flamengo tinha uma expectativa de Mundial de Clubs esse ano, eu achei que o Flamengo pudesse vir bem sim, não veio. River Plate não é mais o mesmo River. Boca Juniors eu não preciso nem falar nada, né? Então, cara, é bem possível pensar assim, tem um ciclo muito grande pela frente do Palmeiras conseguir se tornar o rei da América aí, por que não? Ou pro time mais esperto, porque se não for o Palmeiras vai ser alguém que vai perceber que os times de camisa estão deixando muito a desejar pro seu torcedor. E isso o Palmeiras não tem feito. Isso o Palmeiras não tem feito. O Palmeiras não tem deixado a desejar pro torcedor. O Palmeiras tem sido até aqui o mais esperto, no meu ponto de vista. Comenta o que vocês acham também, se inscreve no canal aí, rapaziada. Deixa o seu like e ativa o sininho das notificações, porque ajuda aqui no crescimento do canal. Seu comentário é importantíssimo também. Um abraço, tamo junto, valeu.